Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a recuperação das empresas, a recuperação das ações. Muita gente com muito receio, com muito medo, porque teve uma queda forte na Bolsa por causa do coronavírus. Eu particularmente acho que ainda vai mais embaixo, mas isso particularmente não importa. Isso não faz com que eu não esteja comprando, por exemplo, nesse momento. A grande questão é, as pessoas veem as ações caírem, elas acham que nunca mais vai voltar para o preço anterior. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de ações que são aquelas que têm uma facilidade maior de voltar ao preço anterior, e isso baseado na experiência lá de 2008. Então vamos ver quais são essas empresas, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, antes de mais nada é importante a gente entender que as ações que eu vou mostrar aqui, elas são ações que elas têm característica similar. E uma dessas características é que elas são boas pagadoras de dividendos. São empresas que boa parte desses valores que elas ganham, desses lucros que elas têm, elas devolvem para o acionista e o acionista poderia, entre aspas, reinvestir na empresa ou investir em alguma outra coisa que ele prefira. Não é apenas o dividendo, tem questão de setor, de perenidade, de perpetuidade, etc. Isso tudo eu ensino lá no nosso curso de geração de renda, mas eu não quero falar sobre o curso aqui. Vamos ver as ações e como elas se comportaram naquele período, de 2007 até 2010. Lembrando que em setembro de 2008, acionou lá a quebra do Lehman Brothers, que foi quando estourou o subprime americano. A mínima aqui no Brasil foi em torno do final de outubro, início de novembro, como a gente vai ver em várias ações aqui. Então vamos começar aqui, por exemplo, Itaúsa, queridinha das pessoas, Itaúsa. Ela chegou no máximo dela aqui mais ou menos em maio de 2008, talvez aqui pegou um paviozinho em setembro de 2007, mas considerando maio de 2008, ela foi cair aqui em outubro na mínima, que o preço ajustado hoje daria R$1,28. E aí ela teve uma alta aqui surpreendente em agosto ou setembro de 2009. ela já tinha voltado para esse patamar. Então se a gente pegar aqui maio de 2008 contra setembro de 2009, supondo que a gente estivesse nesse patamar aqui, por exemplo, não está aqui embaixo, mas está aqui, ou que a gente estivesse aqui, ou mesmo que a gente esteja aqui, por exemplo, a pessoa que comprou, ela se deu muito bem, porque menos de um ano depois a ação já tinha subido. Aí a gente pode passar para outra empresa, CEMIG. CEMIG hoje é uma empresa endividada, mais difícil, complicada e etc. Na época ela era uma empresa redondinha, igual a Equatorial, por exemplo, que pagava bastante dividendos e que, enfim, não era bem gerida, porque é pelo governo de Minas, mas era uma empresa que os aumentos, os reajustes das tarifas de energia eram suficientes para fazer ela gerar caixa, distribuir muito dividendos, e mesmo ineficiente, ainda assim conseguia gerar bons resultados para os acionistas. Então a gente vê aqui um caso similar, a gente vê uma máxima aqui em torno de maio ou junho, chegou aqui a bater 5,42, a gente vê uma queda aqui em outubro, chegou aqui a bater 3,50 em um dia de super pânico, e aí ela volta aqui para 5,42 por volta de outubro, talvez novembro de 2009, logo no ano seguinte. A gente vê aqui que demora menos do que um ano, e isso é uma das maiores crises que já teve. Aí a gente vê em Banrisul, BRSR6, você vê que a gente já falou de banco, a gente já falou de elétrica, a gente vai falar outro banco agora. Então chegou aqui a máxima em maio de 2008, a gente vê aqui que chegou na mínima em torno de outubro também, você vê que a história se repete. E depois aqui em setembro de 2009 já tinha voltado para o patamar anterior. E aí a gente pode ver aqui uma outra, Porto Seguro, uma seguradora. Essa aqui demorou um pouco mais para se recuperar. Ela bateu na máxima lá em novembro de 2007, sentiu aqui na mesma época em outubro, e depois foi se recuperar lá em agosto, setembro, a sinistralidade de seguradoras é normal que fique mais tempo. Então esses são casos de empresas que elas se recuperaram rápido. E por último aqui a Sabesp, que a gente vê também que caiu aqui mais ou menos em outubro, demorou um pouco mais, demorou aqui dois anos. Outubro, novembro de 2010, ela já tinha se recuperado. Então quer dizer, a gente pegou aqui empresas de saneamento, em empresas de seguros, em bancos, elétricas, e a gente vê que todas elas se recuperaram rápido. A grande questão é, quanto elas valem hoje? Mesmo depois de toda essa queda. Então quer dizer, Porto Seguro hoje não vale mais R$11, ela vale muito mais do que R$11. Não sei o valor exato agora, mas ela vale muito mais do que R$11. Aqui a Porto Seguro, não, desculpa, aquela era a Sabesp. Sabesp vale muito mais do que R$11 hoje. Aí a gente pega aqui, Porto Seguro, por exemplo. Ela vale muito mais do que R$15 hoje também. Aí a gente vê aqui, Banrisul, que ela bateu aqui em R$5,92. Hoje está em R$13 e alguma coisa. Aí a gente vê Semig, bateu aqui R$5,42 quando voltou para aquele índice. E hoje ela vale também um valor maior. Aí a gente vê aqui Itaúsa, essa eu acompanho mais de perto. Então ela bateu aqui R$3,26, hoje ela está R$9, apesar de toda a queda. Então quer dizer, não são apenas empresas que voltaram ao patamar. São empresas que depois ainda continuaram a crescer. Então o meu racional todo de investimento está baseado nesse tipo de empresa. Por isso até que eu lancei aquele curso de geração de renda 2.0 exatamente nesse momento. Porque esse é o momento que lá atrás, em 2008, eu aproveitei para montar minha carteira geração de renda. E é ela que faz eu poder viajar todos os anos. Esse ano não vai ter viagem, aí a gente fez outras coisas legais. Quem me acompanha no Instagram sabe. Enfim, esse é o grande racional. Agora eu vou botar algumas outras ações que também o pessoal gosta muito e que talvez não tiveram resultados tão bons. E eu vou começar aqui pelo próprio índice. Então a gente tem aqui o Ibovespa mensal. A gente vê que ele bateu ali na máxima em maio de 2008. Bateu aqui em outubro. Dessa vez eu tive que esticar mais o índice. Porque ele chegou aqui nos 73.800 pontos. Só em 2017, lá no final de 2017. Quer dizer, o índice demorou quase 10 anos. Ou até 10 anos para chegar nesse patamar aqui. E mesmo assim, se a gente pensar esse patamar de 73.000 pontos, agora com essas quedas da Bolsa, a gente teve uma redução. Aí a gente teve um valor até inclusive menor. Quer dizer, quem comprou no topo de 2008 o BOVA11, por exemplo. Eu nem lembro se existia já o BOVA11. Mas hoje tem pontos que ele estaria valendo menos, por exemplo. Aí vamos pegar outras empresas aqui. Então vamos lá. Vale, por exemplo, parecido com a Bolsa. Ela chegou a bater uma máxima aqui em junho de 2008. Bateu a mínima aqui em outubro de 2008. E depois ela demorou para voltar. Ela demorou aqui até 2017. Não, até 2018. Março, abril de 2018, mais ou menos. E depois a gente teve aqui uma outra. Petrobras. Petrobras, inclusive, se pegar a máxima aqui em 35, ela ainda nem chegou. Ela continua sem ter chegado. Ela chegou a bater 31. Quando todo mundo achou que ela ia chegar porque o petróleo estava parecendo que ia ficar estável naquele valor de 60 dólares. Ele caiu e a ação caiu junto. E aqui a gente vê Gerdau. A mesma coisa. Gerdau bateu lá a máxima em 34 reais. Hoje está 10 reais aqui. E você vê que ela bateu aqui na mínima e depois bateu outra mínima. E a gente vê que ela não conseguiu se recuperar também. Ela conseguiu recuperar talvez essa máxima aqui de 2013 que ela já perdeu também. Então, quer dizer, esse ponto de você se aproveitar dos dividendos para fazer reinvestimentos, porque esses reinvestimentos, nesses momentos, fazem com que as ações se recuperem mais rápido, é muito importante. Esse é o grande racional desse vídeo de hoje. E eu acho que quem conseguir masterizar isso, mesmo que não faça lá o curso, vai conseguir se dar bem. Vai conseguir entender que o mercado atual é uma oportunidade, mesmo a gente não sabendo se a bolsa vai cair mais ou não. Eu, particularmente, acredito que vai cair mais, porque as coisas no Brasil ainda não fecharam. Eu ainda imagino que vai ter um momento que o ônibus não vai mais circular, o metrô não vai circular, o shopping vai fechar. Enfim, quando isso acontecer, quando os governos preferirem fazer isso, acredito que vai cair muito mais. Por fim, vale a pena lembrar que, num fluxo de caixa descontado, o primeiro e o segundo ano de uma ação representam mais ou menos 10% a 15% do valor da ação. Logo, não existe motivo para um pânico de cair 50%, 60%, 70%, a não ser que tivesse muito caro antes. E estava um pouco caro, mas não muito caro. A gente vê que estava um desvio padrão acima da média do preço sobre lucro. Não é algo tão relevante assim, a ponto de fazer cair 50% ou coisas do gênero, como algumas ações caíram. Enfim, gente, agradeço a todos por estarem assistindo. Não deixem de dar o like lá embaixo, porque é importante para a gente subir o vídeo. Cliquem também ali no se inscrever e ativem o sininho para que vocês recebam as nossas notificações. Abraços, bons investimentos. E na descrição do vídeo tem muitas coisas interessantes nossas. Material que a gente faz, os lugares que a gente está, as mídias sociais, etc. Abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.